Bem-vindo, isso é Blue Space. E vai tentar cumprir. A gente vai conversar com ela primeiro, e eu quero mais explicar a minha cadeira pra ela. Vocês estão felizes, gente? Dá uma pausa! Pode entrar nela! Simone! Uma pausa a vocês! Simone! Boa noite, Simone! Boa noite! Estou muito feliz de estar aqui no programa, porque eu quero ganhar esse dinheiro. É um emprego incrível! Eu vim lá de... Oi? Avisa falando que você é de... Quartado! Não! Tira o dinheiro, bora lá! Agora que o... O presidente é um time! Eu acho que é pior que Quartado, entendeu? Então você, o nome do programa é super gostoso! Sim! A brincadeira é o seguinte, Simone! Aqui atrás da cortina, tem três pessoas! Tá? Quem é? Você vai descobrir quem é a verdadeira Silvete Mochila! Você é fã da Silvete? Sim! Se eu sou fã quem? Fã da Silvete! Fã que gosta? Não! Eu já vi alguma coisa dela, mas eu não sou muito entrando! É! É! A gente tentou ir pra ir pro cara, ao invés de dar uma vida muita prática! Essa é a Silvete, tudo bem! Mas essa é a Silvete! 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 Você vai tentar descobrir e essa é a verdadeira... Não! Eu vi algumas coisas, a padrão dela, acho que ela fica lá... Eu vi alguma coisa, ela vai ter a metade! Eu vi alguma coisa, ela vai ter a metade! Gostou? Não! 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 Não vai! Ele faz aqui, não! Tá preparado pra telogar! Então pode, eu vou abrir a cozinha! Vamos ver! Me adivinei quem é, eu vou ser bastante, que estão atravessantes! Faz aplaudir! Então! Uma Terra é a verdadeira do mérito! Nossa gente, tá muito ruim! E aí eu tô fazendo perguntas pra te ajudar, tá bom? Trubete número 1, nasceu onde? Onde é casa verde? Ela nasceu, né? É a casa verde mesmo, né? Trubete número 2, você nasceu aonde? Trubete número 2, você nasceu aonde? Trubete número 3, você nasceu aonde? Ah, vai, vai, compara! Mas eu gostei dessa daí, no meio. Ela meio velha, ela só se estiver tão bem velha, gente. Trubete número 3, você nasceu aonde? Trubete número 3, você nasceu aonde? Ah, essa não pode ser. Tá muito menininha de sal ainda. Ela tem um pouco de espaço que ela vive de rasteirinha, né? Tipo, com a cabeça do dedo desse tamanho de fora, eu não morro. Então, a dica aí! Ah, olha lá! Essa, essa, os campitinhos de fome não deve ser, né? Dica jovem! Dica jovem! Mas ela pode estar explicando. Dica número 2. Qual é o seu nome completo? Oi, Babão! O seu nome completo? Entendi, Babão! O nome... Silvio Cássio Bernardo! E o... Já tem mais de meio de século! Seu nome completo? Seu nome completo? Silvio Cássio Bernardo! Ó, olha, tá feio! Nome completo? Ah, eu não quero falar porque acertou ele! Não é, não é! Imagina! Essa lembra muito daquela figura principal! Acho que... Por causa da boca, ó! A figura principal não é! Qual é a língua da sua vez? Qual é a língua da sua vez? Qual é a língua da sua vez? Olha lá! Nossa! Qual é a língua da sua vez? Ah! Você... Essa tá me lembrando muito... Nossa, eu falei essa... Não... 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 Não mete! Qual é o seu bordão? E aí? Ô, bonita! O que é o que é? Olha o que é o que é! O que é? Bordão! A gente pode... 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 Que pega lá nele... É quem vai lembrar sua vez... Não sei! Bordão! E aí? Você parece que minha! Essa não é! Ela tá muito... É! Muito para baixo! Ela tá com essa luta... ... mas... Ela tá com essa luta... Que Otto! Qual é a luta? Não sei! Mas eu acho... Eu sei que você vai cantar. Compre essa outra aí muito bonita, vai cantar a bola também. Essa aqui é muito forte, né? Ela tá no rito, vai ver os corpos, olha a joia. Vai lá trabalhar, vai lá trabalhar. Eee... Compreta a música. Tó, tó, tó. Tó, 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 tó. A outra parte. Tó, tó, tó. Tó, 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 tó. Babeu o cú. Você é o bordo, tí. Cagado de lá, tó, tó, tó. Tó, tó, tó. Ai, olha a gente. Eu tô com o mundo, né? Gente, essa tá muito... Tó, tó, tó. Ai, essa tá muito... Tó, tó, tó. Tó, 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 tó. Agora, a teiva, a teiva, a perna britânica, Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Ah, olha a número, gente. Eu não sei. Eu tô meio dúvida. Faz a pau de quem tá botando coisa. Gente, eu tô meio dúvida. Mas essa... A outra tá meio passabumba, é... passafona, ó, chachada, ó. Não tá muito. Mas essa... Essa aqui tá tão apagada, gente. Só que tá sentindo vermelho, é isso, por causa do meu cartão. Tão concorreram... E as outras, parece que tão concorreram... Essa daqui tá com a raiz dela. Parece uma plantação de pimenta do peino. Não é, amor? Isso é o capítulo dela, Maurício. A última dica importante pra do melhor prêmio. Vai cantar música nova, tá bom? Que música? Ó a música que ela lançou. Tá? Ela pode cantar? Tá, tá, tô adorando. Tá, tá, vou te pegar. É isso a música? Ó a música. Tá, tá, tá. Eu não lembro a banda assim. É Silvete. Ela não lembra da própria música. Eu acho que tá aí no ar. É, gente. Porque elas não lembra da própria música. Ela lançou o clipe. Não tinha de núcleo que ela não sabia falar. É, ela, é, ela. Ó a música é verdadeira. Pode cantar? Deixa eu ver essa. Não é, ela. Tá, 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 tá. Não é mesmo tempo. Uh! Uh! Mas agora é o momento da verdade, eu vou ter escolhido, tu vete um, tu vete dois, tu vete três pra ganhar um prêmio incrível, qual é o resultado? Fora só de patéia, para a sua, e um, dois ou três? É a do meio? É a da terceira? Deixa eu perguntar aqui pra esse que você não coloca essa menina, qual que é? A um, a dois ou a três, você acha? A dois, né? É a um? É a um? É a um! Essa tá muito apagada gente, qual vai ser a joia? Pensa de joia, quanto foi a joia? Quanto foi a joia? Não pode ter hora que é, não vai! Bota a joia! Tem bolas de casa, tem bolas de cabeça, né? Bota a joia de prática! É a que comprou uma ladeira por geral, né? Não é, não é! Não é! Não é, tu vete é rica, tá de plástico! Essa não é gente, tá muito fraqueza! Tá muito botota! Tá de boeta? Mas tá de boeta! Então, é agora o lugar! Um, dois, dois, três! Eu vou me arriscar, pode me arriscar, por favor! Eu vou! Eu vou na Minusófia! Eu vou aqui! Não! Não, não vou! Tá muito apagada! Não, não, não! Eu acho que isso aqui tá disfarçado de animal de corte! Vamos ver! Pode ser! Eu vou na número dois! Vou no Capitinho! Eu vou ganhar esses dez mil! Se não for a número de gente, se não for a número de gente! Essa não pode ser, tá bonita? Não é de boa! Olha o sorriso! Essa aqui é o sorriso! Não tá chata, não! Então, é hora da verdade! A verdadeira fulmete vai dar um patinho pra frente! A vontade de vencer! Tá! A boteia! Um! Três! Três! Aêêêêêê! Que foi isso, gente? A verdadeira fulmete é a do meio! Pode voltar, é a do meio, por favor! Bota a palutinha que o Mano ganhou o prêmio! Ah! Eu sabia, gente! Cadê o link aqui? O prêmio é o campeão! Tá boa! Aqui é o prêmio? Eu já li essa bosta com esse livro! E aí? Não! Ela foi presa, morre no final! Eu não... Ai, eu não... Eu sei! Eu sei! E aqui é discografada! Ela tá... É, por eu dar um link! Tá, gente? Tá bom, mas o médico? Não dá uma coisa aqui! Não! Ah, não! É, tá que sim, tá bom! Enquanto eu! Ah! Já apaixonou! Apaixonou! Que maneiro! Ai, é maneiro! É essa, gente! Eu e você conhece! Tá, 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 se achando Tá, tá, doa, doa Tá, tá, doa Essa música nunca... Eu não sei, não é Ai, pode sair, meu, que você não... Será que é você? Gente, é... Chico, você tá pegada! É... É essa que é a Silvete, gente! Ó, que uó! Ainda até foi preso, ó O Pedro tá no asco Ainda tá no asco de preso Não é? Não é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí